O goleiro Alisson foi o primeiro jogador a falar com a imprensa após o treino desta terça-feira em Sochi, a cidade base da seleção na Rússia. O Brasil vai iniciar a campanha na Copa do Mundo contra a Suíça, um adversário que Alisson não esconde ter estudado a fundo. Eles têm, pela sua própria característica, assim como nós temos a nossa característica de criatividade, de um jogo de futebol bonito, eles têm a característica de ter uma equipe muito bem postada defensivamente e a gente vai ter que trabalhar em cima disso durante esta semana. Cobiçado por clubes do porte de Real Madrid e Liverpool, Alisson negou a existência de uma negociação para deixar a Roma. Ele garantiu que seu foco está na Copa do Mundo. No domingo, dia 17, Brasil e Suíça se enfrentam às 15 horas, pelo horário de Brasília, na cidade de Rostov-on-Don. Após o duelo contra os suíços, o Brasil vai enfrentar a Costa Rica no dia 22, em São Petersburgo. No dia 27, encerra sua participação no Grupo E contra a Sérvia, em Moscou. No domingo, dia 17, Brasil e contra a Sérvia, em Moscou.